Última tentativa de fazer... Ah, o microfone não está no... Ok. Agora está ideal. Isso aqui provavelmente ficou maravilhoso de se escutar. Última tentativa de tentar redução de sons. Aqui eu só mudei a ordem dos filtros, mas... Enfim, eu aprendi algo extremamente valioso, extremamente importante de se aprender. E isso é algo que vai ser uma ajuda tremenda. E esse negócio aqui, tipo... O truque dos Iron Knuckles é consistente. E por consistente eu quero dizer, ele funciona mesmo que você esteja no alto. E isso é algo realmente importante. Então vamos simplesmente seguir em frente, Vamos ser atacados por monstros aqui. Ou, quer saber, isso não é uma situação ideal. Realmente não é. Mas... Oh, qual é! Eu absolutamente não queria ter perdido um pouquinho de vida ali, mas tudo bem. Enfim, é, diretamente ao sul... Oh, não. Isso não é o que eu queria que acontecesse de maneira alguma. Ok, tudo bem. Vamos utilizar a Protect aqui. E o resto é o resto. Simplesmente acabar contigo. E eu vou continuar tentando teimar em conseguir 3.000 de experiência a propósito. Vocês podem pensar que eu tenha achado... Ah, isso não é exatamente algo que vai valer a pena. Mas eu vou teimar, sem dúvida alguma. Como eu vou... Ah, eu tava pensando em me curar ali, mas... E, ah, eu preciso da magia de galinha pra seguir em frente. A propósito, aparentemente, o velho ali que te dá essa magia não retorna em momento algum. Não te dando a dica do círculo de rochas. O que, sei lá, parece... Isso é completamente retardado. Oh, você pode utilizar Jump e galinha ao mesmo tempo. Ok, tudo bem. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Isso aqui foi substancialmente melhor do que eu imaginava que seria. Quer saber? Eu acho que isso pode potencialmente ser útil. Isso aqui é realmente agressivo. Este inimigo aqui, nessa situação. Coisas que a gente já tinha visto antes, mas tudo bem. O que eu ia falar? Boa pergunta. Realmente misteriosa, no fim das contas. Ok. E agora nós temos... Oh! Mais um lugar desses. O meu favorito. Quer saber? Eu acho que eu simplesmente estou sendo agressivo demais aqui. Ser agressivo demais aqui não vai ajudar ninguém de maneira alguma mais. E é bom saber que eu posso simplesmente recuperar um monte de magia aqui desse jeito. Isso é, tipo, tremendo pra você recuperar a vida aqui de vez em quando. Não sei se isso é algo que você só pode fazer aqui ou não sei o que, mas... Tudo bem. Ok. Está na hora de seguir em frente com isso aqui. Eu estava pensando em, tipo, já começar no chefe. Mas não. Ok. Deixa eu dar uma olhada no mapa, casualmente. Tem um lugar ali em cima que eu não explorei completamente. Meu, não me lembro o que tem lá. Mas parece o tipo de lugar que... Ok. Um... E eu salto fora, eu salto dentro. E é, soltar em cima dele absolutamente é válido. E aquilo, sem dúvida alguma, não deu tão certo quanto eu imaginava. Ok. Stalfos, adeus. E a gente vai. E aí, você ainda consegue utilizar a estratégia contra os Iron Knuckles, mas você tem que ser mais inteligente sobre isso. Por mais inteligente, eu quero dizer mais rápido. E é, é isso. Se eu vou conseguir fazer isso ou não, eu não sei. Porque tudo ali é extremamente estressante. Bom, eu acho que se você cancelar níveis, você recupera a sua vida mesmo assim, não é verdade? Eu não tenho certeza. Uau! Não imaginei que aquele fogo fosse ter física mesmo depois de eu ter destruído aquilo ali. Mas, tipo, eu acho que o jogo quer que eu faça, tipo, algo assim. Eu não sei. Vai ter que ser na hora ali mesmo. O que não é algo... Olha, dá pra... Ok. Certo. Fantástico. Eu vou utilizar a Protect aqui de uma maneira ou de outra. Ok. Salto por cima. Um. E... Dois. Dois. Três. E... Ok. Tentar saltar por cima desse inimigo não é uma coisa brilhante de se fazer. Eu acabo de perceber aqui. Isso foi bem ruim. Isso foi super ruim. Ok. De volta... Ah... Maravilhosa zona dos Iron Knuckles. Eu não posso nem utilizar Protect. Ok. Tudo bem. Vamos lá. Só que aqui, tipo, você tem um ritmo específico aqui pra lidar com essas situações. E um ritmo diferente... Ahn... Quando você faz isso. Mas quer saber? Isso aqui é... É um lugar perfeito para testar isso aqui. Então... Ok. Ahn... Não deu certo. Tipo, você tem que fazer isso mais rápido. Ahn... Mais rápido. Mais rápido. Bom. Quer saber? Aquilo foi pura sorte. E... Ahn... Eu não sei. Eu não sei... Como fazer o truque. Tipo... Não sei se, tipo... Você já tem que começar atacando pra baixo assim... Você saltar. Tipo... O povo no Gamefax... Que eu encontrei... Ahn... Mencionou que... Você tinha que ser mais rápido. E ser mais rápido era o segredo. Então... Eu vou acreditar nisso. Mas... Não sei... Pera aí um instante. Oh, isso é bem ruim. Ruim ou não? Pera aí. Ok. Isso foi bom. Isso foi muito bom. Ei... Olha só pra isso. E você aqui? Eu posso conseguir um pouquinho de magia? Não? Ok. Tudo bem. Não tem problema. Ahn... Será que eu devo tentar derrotar... Esse senhor Iron Knuckle aqui? Ok. Esse... É um Iron Knuckle que eu consigo... De maneira segura... Derrotar. Ok? Sem magia ali. Tudo bem. Quer saber se a gente... Acumular experiência. É... Vamos acumular experiência. Isso aqui sendo... Uma boa ideia ou não. Ou... Isso aqui é do outro lado de... Ali que... Ok. Eu provavelmente posso chegar do outro lado se eu tiver... A... Magia da Fada verdadeira. Quando... Barra... Se... Eu conseguir... Ok. Olhando o mapa novamente. Ok. Eu tava pensando em ir pra direita, mas isso não é o que a gente tem que fazer. Então... Tudo bem. Ok. Simplesmente. Isso aqui é o tema. Oh, meu Deus! Minha mente acabou de ser expandida. Sabe o que isso aqui é? Vocês entendem o que é isso aqui? Isso aqui é um tutorial? Isso é um tutorial de como enfrentar? É um tutorial de como enfrentar o camarada. Ok. Aqui você tem que tipo... É porque o jogo te treina a atrasar os seus ataques. Que isso... Que é assim que eu acabo reagindo mais. E é isso aqui é uma maneira de você treinar para enfrentar os Iron Knuckles com as facas. Tipo... Ok. Agora eu estou armado com esse conhecimento. Tipo, eu só morri no chefe porque eu estava em pânico. Puro pânico deste lado. Ou sim, você pode... Estou nem aí. Você pode atacar inimigos tipo simplesmente flutuando por cima. Ok. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade, meu amigo. Quer saber? Primeiro acabar com aquele... Aquele Iron Knuckle vermelho mais distante. Oh, não posso usar protect. Frustrante. Mas de boa. E nem... É, 10 minutos para chegar aqui. Tipo... E eu acho que metade desse tempo foi no dungeon. Isso aqui foi bem rápido. Mas eu vou tentar isso. O truque funciona. Oh, meu Deus! O truque funciona. Você só tem que ser rápido. Ok. Conhecimento adquirido. Eu estou completamente armado e preparado agora. Ok. Não, não. E você pode simplesmente ser extra agressivo. Ok. Tudo bem. Agora eu vou ser inteligente. Eu vou sair. Eu vou entrar. E agora eu vou enfrentar aquele Iron Knuckle ali. Eu só tenho que tipo, me defender... Dos ataques dele. Coisas que eu fracassei completamente em fazer nesse instante. E eu não vou tentar uma segunda vez. Por mais que seja uma maneira útil de você treinar. Tá bom. Vamos utilizar o Protect. E vamos... A gente tem uma oportunidade de se curar. Tipo, sinto muito Iron Knuckle azul. Mas eu estou preparado. Eu estou armado. E isso aqui é algo que você não tem chance de vencer. Oh, ok. Você tem que especificamente mirar na cabeça dele. Coisa que eu não tinha percebido no último episódio, como vocês podem perceber. Não é difícil. Não é difícil você fazer isso aqui. Ok. E agora... Não, não, não. Ele ainda está ali. Ah, eu errei completamente. Um pequeno fracasso, mas tudo bem. Pimba! Ok. E agora... Yeah. Ok, quer saber? Eu acho que ser agressivo aqui é a coisa ideal, ok? Agora a gente se cura. E vamos continuar com isso aqui. Simplesmente... Força Bruta funcionando! Yeah! Grande sucesso! Vamos cancelar! Vamos cancelar! Boa ideia, má ideia... Eu não sei. Vamos para cá. E isso vai ser um sucesso de algum tipo. Oh, e olha só! Nós conseguimos mais um nível. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui de novo. Eu estou meio que interessado em simplesmente... Sei lá... Yeah, 800 de experiência. 800 de experiência é o que eu preciso. Aham. Ok. Tudo bem. Eu vou simplesmente, casualmente, me proteger aqui. E simplesmente ser extra agressivo contra este inimigo. E tipo... Eu acho que tem uns Iron Knuckles por aqui. Que eu consigo enfrentar. Oh, não! Que eu consigo enfrentar. Quanta experiência eu vou conseguir aqui? Hein? Oh, meu Deus! Isso aqui é tipo... Oh, eu acabei de enfrentar uma mini versão do chefe. Eu não imaginava que eles fossem ter tanta vida. Mas eu posso ter simplesmente me esquecido de algum detalhe ou coisa parecida. Bom, para falar a verdade, eu estava pensando... Oh, morrer aqui seria terrível. Porque eu perdi de experiência. Só que não. De maneira alguma. Então... Ok. A gente parte. Eu ainda estou curioso sobre aquele saco de experiência ali. Hum. Ok. Curioso ou não sobre isso... Eu acho que eu sei... Qual é o propósito. Oh! Magia de graça. Exatamente o que eu quero. Ok. Eu estou... Estou compreendendo o que o jogo quer de mim aqui. Então, meio que desisti parcialmente de jogar o videogame. Ah, quer saber? Aqui não é lugar de utilizar o protético. Ok. Em frente. A gente segue. Eu quero experiência. Falta pouco. Falta pouco. Para a gente chegar lá. De uma maneira relativa. Mas... Oh! Qual parte do meu cérebro achou que isso seria inteligente? Eu sinceramente não sei mais. Tudo bem. Ok. Tchau. 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 Simplesmente nem entende, meu amigo. Ok. Aquilo foi mais 100 de experiência. Realmente fantástico. Eu estou quase conseguindo aquela... Aquele extra... Aquele extra fantástico. Ok. Agora nós temos isso aqui. Ok. Posso ir para a direita. Posso subir. E eu ganho alguma coisa com isso. Oh! A gente ganhou uma recuperação de magia aqui. Sim, é claro. Eu vou simplesmente me curar. Curar. E recuperar magia. E eu poderia tentar matar aquelas atifadas. Mas isso não vai ser legal de maneira alguma. Ok. Você sai. E... Olha, honestamente. Eu estou começando a achar que ir para Death Mountain. Provavelmente seria uma ideia melhor. Mas... E não é aqui que tinha um amigo com facas? Eu acho que sim. Isso é um problema. A propósito... Como vocês podem perceber... Eu estou lidando bem melhor com tudo que está acontecendo aqui. Porque eu não estou mais pensando sobre o que eu estou fazendo. Eu estou simplesmente indo. Eu estou simplesmente indo. E isso funciona perfeitamente bem. Olha para isso. Olha só a vergonha absoluta que foi o último episódio. E agora eu vou utilizar o Protect. E... Um. Dois. Três. Ha! 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 Ok. O cara... Ok. Você é um perigo. E eu vou absolutamente tentar o DPS aqui. E você vai me dar a sua experiência. E vai ser fantástico. Ei! 150! Ok. Eu estou satisfeito com tudo que eu obtive neste lugar. E eu vou cair fora. Pelo menos voltar para onde eu estava. Vai ser bem rápido, etc. Porque Iron Knuckles não reaparecem. Realmente algo fantástico. E tipo... Existe sempre a chance de eu recuperar um pouquinho de experiência. O que vai ser realmente fantástico. E aí é... Duas idas. Ha! Eu meio que estou com um pouco de vontade de lutar um pouco no cemitério. Para conseguir experiência. Mas... Não sei o quão... Boa, ruim ou neutra seria essa ideia, no fim das contas. Mas... E é... Por mais que isso aqui seja uma tentativa de te treinar. Tipo... Às vezes. Simplesmente... Fica... De maneiras realmente agressivas. Eu acho que eu poderia ignorar isso tudo aqui. Utilizando forma de galinha, no entanto. E eu não havia considerado isso. Ok. E eu não... Espera aí. Me pergunto se com salto... Eu não poderia ser... Ok. Vocês perceberam o jogo dando umas travadinhas bizarras ali? Porque isso parece que é o que estava acontecendo. A propósito, você vai me dar experiência. E vai ser incrível. Ei! Ele me deu experiência. Foi incrível. Ok, ok. Bom, bom. E é que eu não vou... Eu não vou. Eu não vou pra lá. E sim, eu completamente dispersei os sacos de experiência. Desse lugar aqui. Agora, eu sei que eu devo, tipo... Deixar eles pra depois. Se eu quiser farmar experiência. Porque isso é mais perto. Aí, tipo... Eu conseguir o nível de magia e de vida ali. Eu vou conseguir bem mais rápido. Simplesmente pela natureza de tudo ali. Ah, ok. Vamos em frente. Se bem que... Ah, eu não sei se eu vou... Continuar investindo mais em... Ataque. Sabendo... O quão sofrível... Foi chegar aqui em seis de ataque. Ah, eu não sei. Eu não sei o quão vantajoso... Potencialmente será. Tipo... Yeah, aquilo iria permitir que eu massacrasse inimigo mais rápido. Mas... Ah, tanto faz. Tanto faz. Quem liga, eu não. Ahn... Ok? Magia. Isso foi uma comédia para a qual eu estava preparado. Meu, o jogo vai simplesmente acabar com a minha... Magia. Aqui. Quando eu tiver que voltar. O que não é legal de maneira nenhuma. Mas... Ok. É o que a gente tem que fazer. Utilizando o Jump. Então, Ferry. Simplesmente... Tão absurdo. Tão... Absurdamente absurdo. Mas... Bora lá. Simplesmente... Voar. E isso é o que eu chamo de ir de um lado para o outro da tela. Por que a galinha cruzou um lado para chegar no palácio do outro lado? Descrição... Exata. Do que aconteceu ali. Sem piadas. Simplesmente... Oh! Cemitério. Essa versão. Ok. Ok. Tudo... Tudo ok. Se eu for... Ahn... E é o que eu atingido ali. Mas quem liga? Eu não. Eles... Consomem a quantidade de magia que você tem, não é verdade? Ahn. Bom, aparentemente com o Downstab... Eu vou salvar o jogo. Primeiro de conversa. Aparentemente... Ahn... Atacando para baixo, você consegue... Ahn... Ir nas montanhas acima de Ruto, aparentemente. Ahn... Isso é algo útil de se saber. Ei, peraí. Eu... Deixa eu... Deixa eu recuperar a magia. Por favor? Yeah, yeah. Recuperar a magia? Ok. Muito obrigado. Obrigado. Tcharana... Ok. Sucesso. Ahn... E a magia de fogo? Eu não tenho ela. Então não há muito que eu possa fazer aqui, mas... E a experiência? Eu quero experiência. Eu sei que experiência pode ser adquirida em Death Mountain. Eu sei que... Quer saber? Eu vou simplesmente ficar meio por aqui no cemitério. E eu consigo 10 experiência com cada um desses assuntos. Eu acho que eu especificamente tenho que ser enfrentado por um dos inimigos gigantes ali que aparecem no mapa. Isso é o que representa o que a gente quer. E é... Quer saber? Se eu ficar lutando aqui, isso não vai ser algo muito produtivo. De volta pra cá. Tô nem aí com essa situação de vai e vem. O importante é dar o máximo de vantagem para mim mesmo para atacar mais. Eu só quero aumentar o meu ataque. Faltam 786 de experiência. De 700? 200? Eu queria... 200 também não. Cento e... Já esqueci do número que eu falei. Tanto... Tanto faz. Eu quero... Chegar ali. Eu sei que eu posso chegar ali. Eu vou chegar ali. Ahn... E aparentemente... Ahn... Ganho vantagens tentando ir ao notch de ruto e isso é algo bom. Você pode destruir aquelas rochas? Eu sinto que eu já tinha descoberto isso antes, mas... Acabei de aprender aqui. Oh, você é um inimigo bom de se enfrentar. Ok, eu vou utilizar Protect porque é claro. Ok? E... Mais um. Só um. Só um. Só mais um inimigo que te dá 100 experiência. É só isso que eu preciso e naturalmente não encontro aqui imediatamente. Ok, 20. Qual é? Falta 48. Oh, oh, oh. 20. Ok, tudo bem. Nossa mente, eu acho que não dá pra simplesmente retornar e ambos os inimigos vão... Não, não. Eles simplesmente dizeram adeus. Dizeram? Eu realmente disse isso? Disseram? Ok. Tanto faz. Eu acho que não tem buraco nem nada que a gente vai seguir e permita que a gente possivelmente realize uma absoluta comédia aqui e acabe morrendo. Tipo... Eu estou correndo sobre isso, né? É, né? Esse lugar aqui não tem lava. Oh, meu Deus. Esse lugar é cheio de buracos. Eu vou cair fora daqui. Eu sei, aquilo não é um lugar difícil, não é um lugar realmente ameaçador, mas eu vou cair fora. Estou nem aí. Os covardes sobrevivem. Os covardes sobrevivem e ficam com espadas melhores. Tipo, olha só pra isso. Falta um 9 de experiência. Yeah? Yeah, vocês estavam conseguindo ver a comédia. Olha só, eu fiz esses inimigos se aparecerem. Uh! Ataque! Vai subir. Eu não vou me preocupar com 5 mil suficiente. Me enterre aqui, por favor. Eu não estou nem aí. Eu não poderia estar menos aí. Isso vai fazer eu voltar na cidade. Isso é o ideal. Para você também, Cannon. Oh, oh, oh. Para você também. Um peso foi removido das costas do Link. Ok, yeah. Alguma coisa. Montanhas acima. Tiruto. Etc, etc. Eu preciso ver o que raios isso significa, no fim das contas. Sinceramente, não me lembro qual cidade é Ruto, a propósito. Então, vamos simplesmente seguir aqui em direções até eu entender qual montanha era a montanha referida. Ok? Para Hauru. Não? Não é pra cá que eu quero ir. Para Saria. Também não é pra lá que eu quero ir. Ok. Tudo... Tudo bem. Ok. Para Kuto. Oh, oh! Aqui é onde eu quero ir. Ok, ok. Kuto não era a segunda cidade, pra falar a verdade? Não, eu estou dizendo que, tipo... Ah, eu... Não... Ah, sei exatamente onde eu estou. Ei, olha aqui a estátua e etc. Não peguei uma outra estátua? Eu peguei uma coisa no último tanjo, na verdade. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Quero saber? Tanto faz eu me lembrar ou não. Vamos em frente. Oh, oh! As montanhas ao norte de Ruto. Certo. Compreendo. Como faz você chegar lá? Eu, sinceramente, não sei. Então, eu vou sair... Oh! A partir daqui! Você pode subir aqui? Tipo com jump? Oh, meu Deus. Eu acho que eu simplesmente esqueci completamente desse lugar. Oh! 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 Isso aqui foi... Algo que quase foi uma tragédia. Ah, eu vou utilizar jump de novo. Isso aqui é o desafio de jump. Oh, meu Deus. Eu tava quase morrendo. Ali tem uma poção. Eu preciso dessa poção. Ok. Yeah! Oh! Aquilo não dá absolutamente não, mas... Ok. Ok. Isso aqui é um caminho que você pode acessar se você for uma galinha. Eu compreendo. Agora... Yeah! É... Tem um palácio inteiro aqui, na verdade. Aquilo definitivamente pala... 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 Vocês viram? Eu vi. Tem uma gosma ali em cima. Como exatamente eu... Consigo? Protect. Lembre-se de utilizar o seu cérebro. Ok. É, eu perdi umas marcadas, mas... Tudo bem. Tanto faz. Mas o importante é que, no fim disso, a gente vai chegar em algum canto. Aqui. A propósito. Obrigado, pessoal nos comentários, porque eu não pensaria de maneira alguma em voltar para cá, se eu não fosse lembrado. Ok. Hora de utilizar Jump de novo. Espero que eu não precise utilizar o Galink, mais uma vez. Ok. Tem simplesmente foguinhos agressivos. Oh, qual fogo está chovendo? Ok. Assustador. Eu estou surpreso que isso deu certo. Ok. Eu não posso subir ali em cima, pelo que me parece. Então, eu não vou me preocupar muito com isso. Oh, isso aqui é, tipo, literalmente uma montanha. Ok. Eu compreendo. E eu vou utilizar o Protect novamente. Meu, esse cara é realmente agressivo. Mas ele se vai em dois ataques. O que é fantástico, sem dúvida alguma. Ok. Dá para você simplesmente correr aqui como se você fosse o Mario. Bom. Muito bom. Eu vou pegar um Checkpoint deliberado aqui. Ok. Eu entendo qual é aquela gosma. Eu estava em dúvida, mas, tipo, e é aquilo algo que vai forçar você a retornar. Ok. Você vai para cá e tem um Octorok. Mais nada. Ok. Tipo, eu acho que esse lugar aqui... Eu acho que esse lugar é um lugar que... Definitiva... Hum... Ah, eu não sei. Aquilo é suspeito. Aquilo é suspeito. Eu vou simplesmente dizer isso. Porque é verdade. Se eu for para a direita aqui... Ah, é aqui que você desce. Ok. Tudo bem. Compreendo. Não tenho magia suficiente para pegar aquela experiência, mas... Tanto faz. Oh, será que tanto faz? Hum... Acho que não, porque isso não permite que a gente suba. Oh, aquilo é uma maneira de você retornar. Ok. Tudo bem. Oh-oh! Preenchimento completo de magia. Ok. Obrigado, jogo, por ter me dado isso. Isso é o tipo de coisa que não existiria no jogo original, não é verdade? Ah! Ok. Eu tenho que fazer um zigue-zague aqui bem mais agressivo. Oh! Eu... Aquilo foi um zigue-zague agressivo demais. É para eu simplesmente ter saltado ali. Ah, se é para utilizar galinha ou não aqui, eu não sei. Oh, qual é? E aquilo não foi... Ah... Isso é difícil. Link se move de maneiras imprevisíveis de vez em quando. Aqui é simplesmente para você correr. Tipo... Utilize seu cérebro de vez em quando. Oh, para falar a verdade, você não tem que dar um pulo máximo ali. Isso é o segredo. Ah... E eu definitivamente posso continuar subindo. Vendo aqui, eu não sei o que é o ideal. Oh! Ei, olha! Da Rainha Fada, que foi mencionada. Que causa uma peace of heart, eventualmente. Ok, legal. Da hora. Pog. Eu ouso dizer. Ok. Vamos continuar aqui, então. Isso é uma subida danada. Ahn... Oh! Oh! Eu... Tinha tanta... Isso dá respawn? Obrigado, videogame! Eu não fui inteligente com o meu uso de recursos aqui, mas... Ahn... Obrigado, videogame! Isso foi... Muito legal! De verdade mesmo! Ok! Ahn... Yeah! O jogo me deu a oportunidade. Eu irei. Isso foi... Completamente idiota! E um desperdício e aquele salto também, mas... Ok! Tudo bem! Rebobinar! Tentar novamente! Meu, já imaginou no Zelda original... Ahn... Zelda 2 original, deveria dizer, pra não causar confusão com o Zelda 1? Naturalmente... Ahn... Isso aqui era tipo... Negócio que você tinha que cair fora e retornar mais tarde, não era verdade? Peraí, como raios você chega no... No palácio, então? Por que eu não... Você tem que reaplicar o pulo, jumento! Você tem que reaplicar o pulo... Meu, vivo... Tropeçando... Constantemente... É... Aqui no sistema de magias e... Isso... É um problema... Eu acho que eu tô, tipo... Tançando um pouquinho demais aqui... Já que isso não é algo que exige que você pegue velocidade pra subir... Ok! Ok! Eu acho que eu nem preciso de pulo pra cá, mas eu vou utilizar pulo de uma maneira ou de outra. Para não cair, feito um idiota! Yeah! Pular é necessário! Yeah, eu vou... Vou utilizar Fairy aqui! Isso pode ser um erro! Fairy... Idiota! Isso pode ser um erro, mas isso é um erro que eu estou plenamente feliz em cometer! Então, isso aqui é só pra conseguir... Isso! Ok! 500 é legal! 500 é bem legal! Não posso negar! Mas... Ah... É... O quê?! A oå one way? Olha... O quê?! O quê?! O quê?! O quê?! e meio querendo morrer de propósito aqui mas não completamente ainda tô preocupado muito preocupado a propósito com o que eu tô preocupado mesmo eu já esqueci completamente é meio que incrível e ainda tem um lugar ali que você sobe e é preocupado com tipo o palácio que eu vi ali em cima tipo aquilo parece o tipo de coisa que eu poderia sem dificuldade acessar nesse momento e o fato de eu não poder é o problema a é gosma derrotada vitória realizada ok agora e agora o que o ou a fada de salva de buracos eu preciso pegar magia de novo que que legal muito legal eu absolutamente não estou cansado de ficar voltando várias e várias vezes para cá absolutamente não é cansativo tipo sério eles colocaram um respawn infinito ali mas não aqui meu isso significa que eu quero saber os inimigos de boomerang por mais que eles possam reaparecer não vão ser um problema na verdade ok eu tô vivo eu tô vivo apesar de tudo e isso aqui importa ok vamos lá é só chegar aí tipo isso aqui para falar a verdade é uma montanha bem pequena e os inimigos mais perigosos não reapareceram então e é ok tudo ok aquilo seria só uma conveniência a proposta que ele é simplesmente um inimigo de mario 3 provavelmente antes é provavelmente antes de mario 3 agora que eu tô pensando mas primeira coisa se fazer bom se curar completamente segunda coisa se fazer se curar se curar ou o fato disso aqui simplesmente te dá uma cura infinita aqui é tremendo ok tudo bem vamos retornar e ao motivo de eu não tomar um game over por postal aqui eu não sei se você precisa retornar com a fada para tudo funcionar aqui então é e até um propósito está aqui tipo é acho que não ok pode não ser a maneira mais rápida de se retornar aqui eu vou ter que ele tá com sério se atingido uma vez pelo menos aqui mas é tudo bem o jogo sequer quer que você retorne pelo mesmo caminho agora que eu tô pensando porque e havendo aquelas piranhas ali e eu fico realmente curioso sobre o que o jogo quer de mim ok tchau é e ok tudo bem isso aqui simples simplesmente é feito para te causar um pleno ataque cardíaco mas tudo bem mas só que é uma pequena recuperação de energia a propósito quando eu acho que deveria ser uma recuperação plena mas tudo bem de uma maneira ou de outra o importante é que eu não morri nenhuma vez ali o que me permite alguma coisa aí você me ajuda por favor ou não essas de que veja o tio tio e relevante neste momento eu acho que você vai recuperar minha magia o que é bom sem dúvida alguma bom e útil e etc e eu vou pelo menos seguir para algum lugar que eu posso acessar através do da barquinha isso aqui vai ser tremendo e chamar aquilo de barquinha um exagero tremendo também a primeira cidade era a hora era a primeira cidade então você presente e para a direita e para cima e isso pode ser considerado um grande sucesso bom ok e para a esquerda então sim porque aqui eu comecei a estudar fantástico agora e para baixo a gente segue mas não antes de ir a simplesmente poder ignorar inimigos é e para falar a verdade nada significativo foi alterado vamos pegar esse barco aqui na direita para falar a verdade isso é melhor ah ou você vai de linha reta de um lugar para o outro quer saber preocupante tectites olha só como você enfrenta tectites tectites olha só eu vou fugir tem uma cidade aqui olha só isso eu vou procurar tô nem aí eu vou cair fora ok tem uma cidade aqui ó tremendo sabe se eu consigo obter uma magia nova na burro ok dois círculos como eu imaginava eu não sei de nada não sei de nada ok tudo bem ou assim recuperar a vida tudo bem e eu tenho que prestar atenção novamente do que todo mundo fala ou com botas eu poderia andar na água ok segundo o que o comentário disse eu acho que isso é o que você obtém salvando a fada e levando ela para o seu devido lugar que acho que eu não consigo encontrar neste momento porque eu preciso do mapa em algum lugar mas é a proposta eu falei sobre o fato do cara que te deu a magia de galinha não retornar que significa que ele não te dá a dica do círculo de rochas dica que é aleatória a propósito socorro as fontes secaram ok realmente triste que isso tenha acontecido mas pelo menos ou salte no buraco no palácio se você for ou chica tremenda você deve salvar raio e a esse esse é o plano eu eu vi eu vi eu vi em algum vídeo do buraco que você tem que saltar quer comprar esse mapa ou eu gostaria de ter experiência mas eu não tenho caso contrário eu absolutamente compraria aquele mapa que revelaria algo ok tem ok na parte de os capitais da cidade tem o poço velho bom de se saber o monstro do rio odeia barulho bom de se saber você deve salvar raro aham você aqui ou essências essência o que eu tenho que simplesmente encher o teu saco não é você é persistente encontre coração sobre o oceano ok obrigado pela dica é aqui que a gente tem o negócio que foi mencionado o poço velho sim e não sei se eu deve ter eu vou ou peraí não não é exatamente para cá que a gente tem que isso aqui deve ser a inspiração para o poço de ocarina of time na verdade ok simplesmente confuso eu estou aqui raios jogo queria que eu fizesse ali para alcançar alguns lugares eu não tenho a menor ideia ou provavelmente é bem necessário você ter as portas aqui não é ok tudo bem eu compreendo eu vou utilizar a proteção aqui é um ataque dois ataques ok ok bom que o meu ataque seja ou eu não posso nem seguir em frente nessas circunstâncias aqui não é sacanagem o qual é isso nem me deu um nível e a espera um momento como é que eu como é que eu saio daqui e porque e é isso aqui ou ok deixa deixa para lá deixa para lá isso aqui é um lugar perfeitamente seguro o que acontece se eu for para a esquerda aqui ok isso é um lugar real você ganha a recuperação ali agora eu tô realmente confuso sobre o que fazer deixa eu ah eu não sei eu não sei qual é a direção melhor mas hora de utilizar pulo hora de utilizar saltar as cegas ali realmente não é legal de maneira alguma aquilo era um octor rock mais poderoso pelo que me parece ok então simplesmente utilizar galinha aqui de um lado para o outro a um me diz que esse lugar aqui tem uma estrutura bem diferente no original porque você teria a gente fala de certo você só pode estar de brincadeira ok eu acho que eu entendo qual é a brincadeira e consequentemente o motivo de ter uma recuperação de magia ali ok vocês entendem o que eu quero dizer é porque eu acho que eu entendo só vai exigir umas tentativas aqui o que me eu posso retornou ali ok inesperado para falar a verdade não as gosmas sempre retornam todo mundo sabe disso eu quero saber agora eu tô curioso sobre o que que a gente encontra aqui em cima porque tem simplesmente ok e isso leva a gente pro outro lado ali honestamente isso não é o que eu quero interessante que aquilo não fez ou eu acho que aqui eu só aparece se você não estiver com a magia cheia quer saber tudo bem então faz vamos saltar aqui novamente ok bom ó como é bom e melhor e é vocês entenderam o que você tem que fazer aqui eu acredito que você tem que fazer algo realmente absurdo e esse algo realmente absurdo é isso eu posso ser um pouquinho burro a propósito só só dizendo vocês podem ter encontrado algumas algumas evidências em diversos momentos e essa caixa pareira aqui parece que tá com os pixels todos errados mas é porque isso indica onde tem plataformas não não é isso aqui simplesmente está com os pixels todos errados por algum motivo que eu não compreendo vai ver assim no original simplesmente era desalinhado assim porque ok vamos fazer isso aqui eu acho que isso é espaço suficiente ok saltão e é isso foi extremamente satisfatório ok tudo bem sucesso foi obtido aqui o que que a gente encontra do outro lado é alguns perto ou sim 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 provavelmente tenho que desentupir o poço e isso parece algo importante ok 50 de experiência isso é bem legal eu vou utilizar pulo novamente porque você tá de sacanagem comigo com esse buraco ok qual foi o propósito disso bom hora de aumentar a quantidade de vida aqui a gente tem hum hum uh hum qual foi o propósito disso oh 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 você cair num outro lugar aqui que faz eu oh oh ok tudo bem aquilo aquilo não era morte aquilo não era morte isso muda tudo de figura ok oh não posso utilizar jump trágico oh oh qual não importa vamos utilizar jump aqui E eu tô com a magia cheia novamente Não vou utilizar Galenca aqui Porque Absolutamente não seria necessário Meu, isso aqui é um dungeon inteiro Isso são Whisperals Ok Isso de repente se tornou realmente Agressivo e perigoso Blocos estão Sendo uma ameaça E eu acho que eu preciso derrotar Os Whisperals Mas isso aqui é tão irritante Isso aqui é tão irritante Mas tudo bem, eu posso Yeah, um Whisperal Adeus Segundo Whisperal Ok, tem Uma daquelas caras De fim de dungeon Ok, mais um ataque Mais um ataque Além desse Ok, você tá realmente sendo Um Kamek danado Oh, tem três Whisperals Ok, isso faz sentido Isso absolutamente faz sentido Ok, quando o teto não está voando Desentupido Desentupido Quando o teto não está voando Em cima de você Isso funciona bem Bem melhor Ok, nós temos um outro lado aqui Isso vai levar a gente para onde exatamente? Para aqui Onde é aqui? Boa pergunta Oh Oh, aquilo é sem presente Provavelmente um outro retorno Similar ali Na verdade Ok, tudo bem Eu compreendo E eu tenho que falar com quem mesmo Nossa, mente Eu não preciso recuperar as minhas coisas Porque eu vou terminar o episódio Depois disso Mas Ok, vamos lá Vamos recuperar Provavelmente eu vou precisar De magia para alguma coisa Ok Retornando Yeah, você A água está de volta Nós iremos te recompensar Pode me recompensar à vontade Ok Yeah, yeah Será que nós obteremos fogo? Obter fogo? Yeah Nós obteremos fogo Faz a sua espada Soltar fogo Intrigante Ok Círculo de rochas Quinto é sul Ah Eu não vou nem reclamar Quinto é sul Eu espero que isso seja consistente Entre saves Isso realmente parece como algo que deveria ser Ah Isso deveria te dar mais experiência Do que eu obtive aqui Isso não é nem o suficiente para conseguir o mapa Frustrante Mas Tudo bem De uma maneira Ou de outra Gente A gente segue E a 5 mil Para conseguir o próximo Upgrade de ataque Né? É Absolutamente desanimador Ah E ali é onde eu compro Será que tem alguma maneira De você Conseguir Comprar coisas Mais barato? Ah Tá aí algo que Parece ser possível Ah Eu tô um pouquinho Interessado Não, não, não Eu não estou interessado Em voltar pro poço Tipo O que eu tô pensando Boa pergunta Oh Aham A velha manobra do papai noel Ok Tudo bem Eu compreendo Mas vou simplesmente salvar o jogo E Yeah Incrível Nunca esquecerei disso Não sabia que Ia Teria Textos Diferentes Textos Deixos